Música Na resposta todo mundo fica, né? Mas eu já estava mais tranquila Eu já estava mais tranquila que sabia já Como ia ser Aí eu fico me perguntando, né? Porque ela nasceu assim Tem muita diferença Ele dos outros meus filhos Eu meus filhos com dois meses Já prestar atenção no que a gente falava O que a gente dizia Eu tenho 43 anos de infectologia Então isso foi uma situação inusitada Para todo mundo Situação de estresse De pânico das mães Que a gente tem que conviver com essas mães Passar, elas pensam sempre Que talvez vai ficar tudo bom depois A gente tem Aqui tem uma carta Aqui tem uma carta A chamar sua avó E aí E aí E aí E aí Obrigado.